Sim, neste encontramento de dificuldades da classificação, depois do jogo com o Benfica e antes de um outro grande jogo, fica difícil acreditar em milagres neste momento? Boa tarde. Neste momento acho que estamos nos focados naquele que é o nosso objetivo. Todos os jogos são difíceis, desde o começo do campeonato tudo é difícil, cada ponto neste campeonato sabemos que é muito difícil, por isso temos mais um juro, uma grande dificuldade muito alta contra o Porto, que é um favorito colar. Nós sabemos que vamos encontrar muitas dificuldades com o Andragão, mas vamos preparar para tentar fazer no possível e trazer pontos, porque a condição necessita neste momento. Se tanto cumpriu a sua missão, se calhar vão ser expectável uma equipa que tem o Bolívar, que funcionou durante a época, mas com nove golos, está nesta situação? Não sinto nada. Temos a humildade de assumir as nossas responsabilidades, estamos numa situação muito difícil para a culpa própria e neste momento isso é o único objetivo que passa pela cabeça. Não é nada do individualismo, somos uma equipa, estamos em bastos, ninguém está lá cima, por isso eu sou o objetivo da equipe. Obrigado. 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 Obrigado.